Oi gente, sejam bem-vindos ao canal J. Nobre Style, eu sou o Jadson e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a edição The Complete Collection dos veneers da banda Evanescence, que é uma banda que eu amo de paixão desde quando eu era bem adolescente, respeito a minha fase roqueiro, olha essa foto aqui ó, muito... Enfim, essa edição saiu em 2017, que inclui o Origin, o Fallen, na verdade todos os álbuns gravados em estúdio lógico que o Origin não foi muito bem, como se diz, lançado, né, assim, nas lojas enfim, eu acho que o álbum que lançou mesmo a banda foi o Fallen, que foi o primeiro, digamos assim o Origin era na época que eles eram meio gospel, meio da igreja, tem toda uma história aí enfim, vamos desenrolar, porque o povo tá dizendo que eu falo demais nos vídeos, e sim, eu falo demais enfim, eu comprei, ai, no Mercado Livre, porque não tem mais pra vender em lojas então foi bem difícil, foi bem puxado o valor também, mas é porque é uma coisa de colecionador e agora que eu tô nessa vibe dos veneers, então eu tô muito empolgado, enfim vamos abrir! que é o que? Contar a história de como chegou enrola muito, né, então pra não ficar um vídeo longo vou parar aqui no meio só pra confessar pra vocês que eu tô com um pouco de medo de dentro disso aqui tem um monte de tijolo porque, né, tem uns vendedores aí que são meio de desconfiar, né, no Mercado Livre mas como eu comprei com o Mercado Pago, não é merchan também do Mercado Livre eu posso devolver e posso cancelar a compra, então eu fiquei um pouco mais tranquilo por conta disso gente, outra pausa muito importante engasinha outra pausa muito importante é que a gente que tá nessa época de coronavírus e tudo mais tem que prestar muita atenção com as embalagens quando chega eu já tinha visto na internet e já em algumas reportagens também na televisão que com poucas horas eu acho que mais ou menos 4 horas o vírus morre em contato com papelão papel e etc então, com o tempo que foi postado, pro tempo de chegar se tinha algum vírus aqui, já... já saiu a embalagem de fora eu passei álcool nela toda porque teve contato com o carteiro teve contato com o moço da portaria, o porteiro e enfim, aí eu passei álcool na embalagem inteira mas nessa de dentro assim, não preciso ai meu Deus, eu tô um pouco ansioso e com medo real gente, muito papelão muito jornal ó, a embalagem pelo menos parece hein olha, temos aqui outra embalagem com plástico bolhas e aqui no cantinho eu vi que tá escrito Evanescence The Studio Album Collection não sei se vai dar pra ler aí e daí mas tá bem aqui tá bom 10 minutos de vídeo só pra poder abrir mas aqui ó, já tem outro adesivo escrito tá vendo? ai não vai dar pra ler enfim, tá escrito aqui e agora sim a gente tem a embalagem oficial o oficial ai Deus oh 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 meu Deus não ai gente que pesado não era tijolo ai deixa eu pegar algum ângulo aqui não olha que coisa linda olha aqui do lado dá pra ler Evanescence The Ultimate Collection aqui atrás tem todas as informações dos álbuns que vem né Origin Fallen The Open Door o Self Titled que é o auto intitulado né Evanescence ou Evanescence e o Lost Whispers caramba em perfeitíssimas condições aqui do outro lado ó tem a lateral dos discos gente que emoção que emoção eu tô muito, muito empolgado ó aqui no canto tem eu vou tentar dar um zoom aqui ó, tem um adesivo aqui falando nas 6 LPs nananã com 180 gramas do vinil nananã contém nananã enfim tem tudo bonitinho aqui nesse adesivo e aí aqui ó esse símbolo do da banda ele é vazado então toda vez que você tira alguma coisa daqui de dentro ó ele aparece um pedaço do álbum aqui dentro então aparece ó o Origin uou uou que beautiful ó os olhos da Emily no Fallen gente que lindo aqui temos um pedacinho dela dá pra ver cadê? ali ó um pedacinho dela na porta do The Open Door nossa esse é meu álbum preferido aqui ó o Evanescence Evanescence beautiful também e aqui o Lost Whispers tá exatamente com o símbolo atrás tá vendo? ó o símbolo que tem na capa de fato que lindeza olha é isso que colecionador gosta capa dura qualidade e diz que essas luzes aqui brilham no escuro né? eu não sei se eu vou conseguir deixa eu ver se eu desligar a luz aqui se eu consigo mostrar é tá brilhando eu consigo ver mas na câmera não sei se vai dar pra mostrar ó eu tive que mexer no ISO da câmera pra poder tentar mostrar ó essas estrelinhas da capa ó elas brilham muito linda viram? enfim é agora vamos pra primeira parte desse kit né? desse Complete Collection que é este como se fosse um álbum tá escrito aqui na frente não vocês vão conseguir ler por causa da luz tá muito forte The Ultimate Collection e aqui dentro tem um monte de fotos e na verdade eu tô vendo pela primeira vez ao vivo né? mas ó tem as letras aqui das músicas do Origin é como se fosse um encarte só que grandão aqui já entra o Fallen tem uns desenhos aqui ó da Emily acho que assim dá pra ver melhor aqui a capa do Fallen com a Emily aqui umas uma foto com os rabiscos deve ser anotações dela e tudo mais a foto famosa da Erma da banda aqui alguns photoshoots dos dos clipes né? na verdade do clipe de Going Under aqui aqui de My Immortal aqui mais aqui mais fotos e anotações eu amava essa foto dela aqui mais anotações e fotos com Grammys aqui já entramos em The Open Door primeira vez que eu vejo essa foto sem edição que é a foto da capa ó tá vendo? e aqui do lado a foto sem a edição com os rabiscos aqui de como seria a porta e tudo mais e etc muito beautiful opa aqui fotos de aqui de Come When Is Sober aqui foto de Lithium aqui mais fotos do encaixe do álbum aqui também com as anotações de Snow White Queen mais fotos e coisas e etc da banda aqui também aqui alguns looks de Emily aqui aqui é o rabisco da capa do do auto intitulado né? do Evanescence Evanescence gente tem muita coisa ó as fotos já do álbum novo a nova formação da banda né? que na verdade era outra formação da banda que agora já é outra mais fotos 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 e mais fotos e aqui uma foto de um show e aqui também uma foto de um show e acabou é a última página aqui tem a mesma logo lá do início aqui e aqui atrás tem uma sombra com o rosto dela bem bonitão também então essa é a primeira parte digamos assim desse kit né? agora vamos para os discos em ordem de lançamento né? esse aqui é o Origin acho que o lançamento tem sido em 2000 aqui atrás tem as letras o nome das músicas né? Origin, Whisper, Imaginary e se vocês quiserem pausar o vídeo para ler eu acho que é melhor do que eu ficar lendo aqui e aí aqui na lateral a gente tem escrito bem pequenininho Evanescence Origin aqui 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 tem escrito de minha unha tá horrorosa machada aqui tá escrito The Bicycle Music Company tá escrito em todos eles e aqui tem o número também dentro do disco a gente vai ter essa outra embalagem aqui com o lado B escrito lado B e lado A tem a letra das músicas aqui deixa eu tentar diminuir ó aí ó tem uma foto da Emily tá vendo? no fundo tem as letras das músicas também desse lado que é o lado B e do lado A eu acho que é a mesma imagem de fundo o contraste tá ao contrário aí agora fica melhor de ver assim e a abertura aqui em cima para o disco que dessa vez não vem com o plástico né? já vi dentro desse dessa embalagem aqui que lindo esse disco ele é realmente bem grosso e aqui tem o lado A aqui o lado B e desse lado aqui tem o nome das músicas que tem de cada lado desse outro lado aqui é só a logo mesmo da banda eu vou tentar avançar e falar um pouco mais rápido para poder o vídeo não ficar muito comprido apesar que quando é assim de unboxing eu adoro ver vídeo comprido com todos os detalhes mas é questão de gosto né? eu vou mostrar todos os discos abertos primeiro e depois eu vou colocar um pedacinho de algumas músicas de cada um para poder a gente ver retocando digamos assim segundo disco temos o Fallen todo mundo já conhece a capa o verso também é igual do CD dessa vez eu não fiz comparação com os CDs porque eu não tenho todos os CDs o Origin mesmo eu não tenho acho que o Lost Whispers que foi esse último eu não lembro se eu comprei ele também eu tenho muitos CDs guardados ali aí tem uns que eu compro que eu nem lembro e também eu acho que fica muito mais longo o vídeo e enfim bora mostrar só os os discos mesmo e pronto Fallen lindo aqui do lado Fallen pequenininho não vai dar para ler aqui no canto a mesma coisa aqui dentro o mesmo esquema só porque agora não tem foto da Emily no fundo é só umas bolinhas e tal do lado e do outro preto também do mesmo esquema e dentro temos o disco mesmo esquema do Origin mesmo estampa e do daqui a mesma coisa também mesmo adesivo mesmo tudo ou seja não mudará muita coisa vamos para o The Open Door que é meu álbum preferido né eu já falei aqui atrás temos o nome das músicas em ordem de lado A lado B aqui tem lado C e lado D que eles fizeram duplo esse disco aqui e aqui do lado também escrito The Open Door igualzinho o CD que era né eu lembro que era meio douradinho assim e aqui dentro temos os discos né lado A com esse desenho aqui no meio vou botar assim que eu acho que fica mais fácil de ver lado A com esse desenho aí lado B com esse lado mais claro lado C escuro igual lado A e lado D claro igual lado B disco A e B mesma coisa gente ó vou nem tirar porque é a mesma coisa dos outros mesma estampa mesmas cores e tudo mais aqui dentro o outro vai ser a mesma coisa também aí ó dos lados e tal vamos para o próximo que é o como é que é gente o nome que chama bota aqui nos comentários que eu tô esquecendo o nome é auto intitulado nominal é nominal auto intitulado alguma coisa assim Evanescence Evanescence aqui atrás com o nome das músicas também e dentro o mesmo esquema com uma coisa mais intergalática né que era uma coisa uma pegada mais desse disco lado A lado B a mesma coisa aqui dentro temos a mesma coisa também os discos aqui temos o último né da coleção que é o Lost Whispers algumas das músicas que eles lançaram no ao vivo que só tinha versão ao vivo eles lançaram aqui tipo Missing, Father Away, Breath No More e aí aqui a mesma coisa com fumacinhas da banda aqui com fumacinhas também só que branca o disco vai ser a mesma coisa também como já imaginado dos dois lados o bom que sem detalhes dentro assim deles o bom entre aspas né que sem detalhe entre dentro deles e tudo mais assim é... fica mais padronizado e eles concentraram tudo naquele no encarte né, o oficial o booklet ou o book como é que eles chamam é um book mesmo edição limitada de portfólio com fotos manuscritos de músicas e material raro tá escrito bem aqui no meio nessa parte de book e agora eu vou fazer aquela... aquele mesmo esquema que eu fiz com o vídeo de Sam Junior vocês que estão acompanhados aqui no canal já viram né eu espero que tenham visto se não viram eu vou botar em algum cardizinho aqui de eu fazer o unboxing dos discos de Sam Junior e... antes de eu mostrar ele tocando e as minhas preferidas de cada álbum que vai ser difícil selecionar é... já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal pra poder não perder nenhum vídeo assim que eu posto é... o youtube como eu passei muito tempo sem postar vídeo ele ta... sem mandar pros meus inscritos que eu to postando vídeo então assim ta lá embaixo então quanto mais vocês se inscreverem ativarem o sininho quanto mais vocês curtirem comentarem aqui embaixo qualquer coisa se vocês gostam da banda se vocês não gostam se vocês detestaram se minha cara ta feia se o cenário ta feio se ta tudo feio é isso ta bom só comenta aqui embaixo que ajuda o vídeo a subir a aparecer pra outras pessoas pra outras pessoas assistirem e isso me ajuda no crescimento do canal e é de graça né gente então assim ajuda a gente tá obrigado então vamos primeiro para o origin deixa eu ver qual vai ser a música né ah não tem... não tem outra não tem outra certeza que é a minha preferida de longe essa daqui então assim eu vou colocar no meio da música vou mostrar só um pedacinho pra poder a gente não ter problemas maiores com direitos autorais e etc errei o lado errei o lado esse é o lado B tá certo ai que bicho burro ai meu Deus que maravilha o próximo é Falling e esse daqui tem muitas músicas boas né mas vou colocar aquela que a gente ama que é uma das mais conhecidas né então não tem pra onde fugir do lado A faixa 2 e maravilhoso agora vamos para o The Open Door que eu vou botar uma das músicas mais marcantes eu acho que desse álbum pra todo mundo que é do lado A faixa 2 também ai meu Deus tudo pra mim agora como são dois discos vou botar outra desse disco aqui também chorosa que todo mundo deve conhecer lado D que é o último lado lado D última música ai meu Deus já quero ouvir todas todos os álbuns todas as músicas já quero ouvir socorro Brasil socorro Brasil mesmo agora vamos para o Evanescence 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 Evaleven desse álbum aqui eu vou colocar uma que eu amo é a 4 do lado A eu amo essa música amo amo my heart is broken é tudo pra mim agora vamos para o último dessa coleção Lost Whispers e desse eu vou escolher uma música que eu amava ela no DVD na verdade eu amo ela no DVD é a 4 1 2 3 4 5 do lado A enfim deixa eu guardar ele eu estou muito ansioso mesmo para poder ouvir eles todos e lembrar da minha infância minha adolescência na verdade mais adolescência mesmo né enfim então eu guardei todos aqui já este foi o vídeo de unboxing The Complete Collection Evanescence de Vinis eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade se vocês gostaram curtam comentem compartilhem mostra para todo mundo mostra para aquele seu amigo que era fã de evanescência também lá na adolescência fala olha só o que que tem infelizmente eu acho que vocês não vão achar mais tão fácil assim nas lojas online nem físicas igual eu também procurei bastante tive que achar no Mercado Livre igual eu já comentei mas consegui graças a Deus a garantir a minha peça de colecionador e eu estou muito feliz muito feliz mesmo enfim espero que vocês tenham gostado é isso um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau